Ontem o Gabigol chegou a 30 gols na história da Libertadores, ou seja, ele é o brasileiro com mais gols na história da competição. Nos últimos 20 anos, Gabigol fez mais gols do que o Vasco na competição continental. Foram 30 gols contra 26 gols do Cruz Maltino. E não é só isso que chama a atenção, né? Gabigol não fez somente gols na fase de grupos ou em alguns mata-matas. Ele simplesmente na Libertadores de 2019 fez gols em todas as fases da competição, inclusive 2 na final em 3 minutos. Na final de 2021 contra o Palmeiras ele fez o gol do empate do Flamengo que levou o jogo para a prorrogação, que deu no que deu lá no lance do Andréas. E em 2022, em mais uma final de Libertadores, ele fez mais um gol de título para o Flamengo. Ou seja, o Flamengo só tinha uma Libertadores desde que o Gabigol chegou, o Flamengo chegou a 3 finais em 4 anos. Então o cara tem muita história. E pega aí os times que sofreram os gols dele na Libertadores. O primeiro time que ele fez gol ainda jogando pelo Santos foi contra o Estudiantes de La Pata. Depois veio San José, LDU 3 vezes, Emelec, Internacional, Grêmio 2 vezes, River Plate 2 vezes, Barcelona de Guayaquil, Racing 2 vezes, Vélez-Sassuid, União na Calheira 3 vezes, Olímpia 4 vezes, Palmeiras 1 vez naquela final. E vem Talheres 1 vez, Universidade Católica 2 vezes, Tolima 1 vez, Corinthians 1 vez e Atlético Paranaense 1 vez naquela final. A maior vítima do Gabigol é o Olímpia, que sofreu 4 gols dele, como você pode ver aí.